E ainda falando de vacinas, para que todos os brasileiros acima de 18 anos recebam as duas doses contra a Covid-19 até dezembro, estados e municípios precisam seguir o planejamento, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que cumpriu a agenda no Mato Grosso do Sul na última sexta-feira. O Brasil tem mais de 600 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 contratadas, o suficiente para vacinar toda a população acima dos 18 anos até o fim do ano. Mas, para isso, segundo o ministro da Saúde, é preciso que todos sigam o que foi pactuado pelos estados, municípios e pelo governo federal. Devemos seguir juntos, em relação à campanha nacional de imunização, se cumprir o que foi pactuado na tripartite. Não podemos ter municípios criando regras próprias, escolhendo subgrupos diferentes para vacinação. Marcelo Queiroga deu a declaração durante visita ao Mato Grosso do Sul, estado com a imunização mais avançada no Brasil. A nossa campanha de vacinação a nível nacional é a maior campanha de imunização contra a Covid pública do mundo. O ministro também lembrou que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, as duas com registro definitivo pela Anvisa, já fazem parte do Programa Nacional de Imunizações, o que vai trazer economia ao Estado brasileiro. Essas vacinas estão incorporadas ao SUS e sua incorporação no horizonte de cinco anos representa uma economia de cerca de 150 bilhões de reais para o Estado brasileiro. Legenda Adriana Zanotto